O goleiro Bruno levou em um primeiro momento a melhor, o Alan Patrick abriu o placar. 1x1 em Caxias, 1x1 no Beira Rio e vamos para os pênaltis. Que espetáculo a decisão na tela do primeiro, não escapa nada, o árbitro disse. Eu tenho uma câmera dentro do gol, com o pé, para pegar o pé de vocês, que obrigatoriamente tem que ter o mínimo contato. Difícil não ficar nervoso, né? Difícil. Complicado. Pênalti é... Dizem que não é loteria, mas... Tomara que os jogadores do Inter tenham frieza para conseguir... Marcar todos os pênaltis aí, fazer com que o Inter chegue na final do gauchão. O Patrick... Feitou. Bateu bem. Até prefiro começar batendo o pênalti para jogar a responsabilidade para o Caxias já, né? 1,97 de altura para o goleiro Bruno. Ele acertou o canto... Ele foi, o goleiro do Caxias foi no canto, mas foi muito bem batido. A gente tem que bater o fio meio, né? O mundo sai bem. Vergadura boa, a gente tem que bater... A mochicha da Lili. Agora o abraço para o Kehler de 1,91m. Tem vergadura também o goleiro do Inter passando, eu repito. Substituindo o longo amachucado, ele subiu, estreou no profissional, pegando dois pênaltis contra o Caxias. A torcida do Inter tem que fazer pressão dentro do Beira-Rio e em cima do cobrador do Caxias. É difícil não ficar nervoso, né? O Kehler e o gol. Partiu o Marcão, pé direito, bateu e o gol do Caxias. Está tudo igual, um a um. Muito diferente o Marcão, né? Já viveu tudo no futebol, já rodou, não sentiu nada, bateu bem. Outra boa batida. Outra vez o goleiro acerta o canto. E na marcha está tudo igual. Vem o artilheiro do campeonato. Pedro Henrique ajeita para a cobrança. A eletricidade que a gente sente no burburinho do Beira-Rio é algo típico de decisão por pênaltis. Dança em cima da linha. Bruno. O goleiro tenta atirar na concentração do alemão que respira. Olhar atento para a bola. Pé direito alemão. Bateu e a bola. Feito! Quem foi alemão? Foi o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está num momento excepcional, apesar de não ter começado o gol muscular, mas entrou muito bem. Ele vai olhando, né? E vira o pé na hora. Vale vaga na final do campeonato gaúcho. Muito bem batido. Virou o pé na hora mesmo. Não entendo porque o Pedro Henrique não é titular no Inter, cara. Não entendo isso. Camisa rasgada. É, Keyler. Faz o teu nome hoje. O craque do time. Vai pesar a perna. Ah, tirou o Keyler da foto, cara. Que saco, cara. Que saco, cara. Bochecha da rede, olha só. Cara de mal, cara de bravo. Empatada a decisão, veio o alemão. A gente destacava que o Thiago Carvalho, técnico do Caxias, ao longo do jogo, só deixou o Jandias. Dos titulares, atacantes em campo. Sacou todo mundo. Alemão também entrou no segundo tempo. Pênalti para o Inter. Alemão. Feitou. Outro pênalti na postura da rede. Ele orquestra um no Beira-Rio. Incenderem o gigante da Beira-Rio. Chama a galera. Pega um aquele. Quanta competência de lado a lado, Pedrinho. Também olhou para o goleiro, né? Difícil essa batida. Quando você vai olhando para o goleiro, você sabe onde está a bola, mas você não... Ele tirou o goleiro da foto também. Olha lá, Keyler. Pega uma, Keyler. Tá aqui. Agora tudo bem batido, né? Os goleiros foram para a bola só nas duas primeiras. O pessoal treinou bem, Pedrinho. O Keyler balança a cabeça. Para saber se ele, num primeiro momento, queria aquele canto. Aí ele mudou e ficou uma bronca consigo. Foi a impressão que deu. 3x3. Mateus Dias. Botou o volante. Olha lá, mano. Vem o garoto. Pé direito. Mateus autorizado. Olhando atento para o goleiro. Mateus quer gol do Inter. Olha, até que ia criticar o mano, mas Mateus muito bem. Categoria. Categoria. Mais um que traz a galera. Para dentro da decisão. Carota e sem sentir nada. Que aula de cobrança. Olha. Alta. No limite. Junto a trave. Lambendo a reta. Categoria. Muita competência de lado a lado. Inter na frente. Um venalte à frente para o Inter Nacional. O Catias bate para empatar. O Keiler tenta defender para se manter na frente. Marcelo é quem bate. O lateral. A bola. O Keiler. Autorizado. Vem Marcelo. Olhar para o goleiro. O Keiler está se atirando antes, cara. O Keiler Pedrinho tentou se esticar. Tentou deixar as pernas. Não foi suficiente. Nossa, ele se atira antes, cara. Não tem que ter que ir isso, né? Muitos pênaltis batido no meio do gol. Eles curam, né? E vão se esticando todo. Tentando dar o tapa para apoiar. Empatada a decisão. Vamos para os dois últimos. Botou um guri bater pênalti, cara. Bom, mas... Botou Estevão. Meu pai do céu. O que o mano tem na cabeça, cara? Botar um guri bater pênalti? Estevão bateu cruzado o Bruno com 1,97 e se atira para defender. O que o mano tem na cabeça, cara? Ele está fora. Estamos fora, cara. Estamos fora. E o mano Menezes pode também... Já era. Arrumar outra coisa para fazer. Para se manter vivo na decisão. O Ju já foi todo borrado para bater o pênalti. Também nem vou culpar o Estevão, porque... Como é que tu me bota um guri para bater pênalti? E toda a experiência do Alan Patrick... Jogadores do Inter Nacional dando força ao garoto Estevão... Para ir a troca de provocação... Pois não. Alguém recebeu o vermelho ali. Cara... Os jogadores foram expulsos. Eu fiz um vídeo antes falando ali assim... O Inter não ir para a final do gauchão. Tchau para o mano Menezes. Tem mais. O cara tirou o Alemão do time. O cara tirou o Pedro Henrique do time. O cara colocou o Johnny no time. Tudo fora, gente. Viu fora. Então não jogou nada também o gauchão todo. Aí ele foi mudando as peças. Foi colocando o Johnny. Foi tentando vender o Maurício. O Johnny. Maurício até... Para você ligado, para você ligado no troca de passes. O último pênalti ou a sobrevivência do Inter. É. O Caxias bate para chegar a decisão contra o Grêmio na final do... A gente está fora. Vamos ser realistas. Wesley Pomba. Passada lá Cristiano Ronaldo. Mais um ano sem gauchão. Alessandro Barcelos. É isso aí, Alessandro Barcelos. Autorizado. Wesley Pomba. É isso aí, Alessandro Barcelos. É isso aí. Time para o meio do ano. É isso aí.